Salve Amança Natureza! Salve galera! Vamos não, já estamos cimentando, nós vamos botar para vocês agora, está quase na parte final, faltam só uns 300 toneladas de concreto de cimento e tudo mais. Agora vamos começar aqui e mostrar para vocês, eu vou fazer um time lapse aí bem da hora aí para vocês verem, deixar rolando, beleza? Antes disso, se inscreve no canal, compartilhe nas redes sociais com seus amigos, tem aí nossos patrocinadores, Pesqueira e Tá Boa, Mais Pharma, que tem variedades, F7, Drogaria F7, com a gente, beleza? Tamo junto e bora trabalhar! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí galera, estamos acabando aqui, já estamos acabando essa coisa, deixa eu tampar, ó, aqui dos lados dessas madeiras, gente, eu tinha deixado um buraco para mim encher de massa, mas como choveu antes de eu encimentar, ele estampou-se tudinho, ó, aí eu vou destampar eles, para me encher de massa de novo. Não quero deixar só barro do lado, não, quero encher para dar firmeza mais ainda. Aqui, olha só, tá acabando, tá acabando, tá acabando, tá acabando, foi bem corrido, né amor? É, é, pauleira. Bem pesadão o serviço, ó, mas tá acabando. Eu acho que agora... Tornado de sujeira no ar quando chover. É, agora quando chover já não vai água suja lá para dentro do lado. Já vem água suja tudo e para dentro do lado. E outra coisa, nós não vamos mais pisar na lama, né? Ó, o processo é simples, mas é bem legal o processo, gente. Nós não passamos a vassoura, porque como nós vamos pintar esse chão, é, come muita tinta se passar a vassoura para deixar o grespo. Mas se você for fazer aí na sua, a recifra for numa descida, num morrinho assim, passa na vassoura, você já evita alguém escorregar. Aqui não tem como escorregar. Aqui não tem como ficar escorregadinho, então, para nós não ficarmos muito mais preocupados com escorregamento, né? Só para poder pegar menos tinta na hora de pintar. Aqui no caso, vamos pintar aqui um chão de cinza. Vou fazer, né? Um cinza bem legal. Uma tinta caseira. Para nós pintar. Ok, legal. Então, agora é a última coisa agora, gente. De verdade, o último pote agora. O último pote do biscoito. Pronto. Aqui é o último potinho que nós vamos jogar. Só espalhar agora. Nossa, doido. E acabamos. Aí eu vou dar uma geral para vocês, vou mostrar. Vou subir o drone, né, moça? Sobe o drone. Vou subir o drone para vocês verem. O drone vai subir, para vocês verem como é que ficou. Ó. Vitor. Vitor que está espantando os passarinhos. Mas eu não entendo os passarinhos, Vitor. Nós não sabemos mais o que fazer com o Vitor, porque ele está ficando muito atentado. Vitor que está demais. Vamos do alto aqui. Então, o bicho está atentado demais. Ele está desobediente. Fazendo coisa que ele nunca fez. Mastigando milho, comendo feijão. Fazendo tudo o que pode imaginar. Quebrando, o bicho está atentado, hein? Ó. Aí, ó. Pronto. Finalmente, acabou. Agora eu só vou passar essa última desenvenadeira. Aqui é para dar uma alisada. Olha aí, ó. Que beleza. Olha aí. Que beleza. Acabou. 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 Pronto, galera. Olha aí, galera. Vou mostrar para vocês como que ficou. Show de bola. Olha só. Que bonito. Bem. Bem legalzinho. Vou subir o drone. Sobe o drone. Olha o drone aí, gente. Vamos lá, ó. A queda vai lá para dentro do lago. Ficou bem bonito. Vou pegar a visão aí, ó. Desse ângulo aí para vocês, ó. Aqui a cerquinha. Vamos repintar. Que nós vamos ter que... Vamos repintar essas onde vai ser as frutíferas aí. Lá naquelas pontas, lá vai ter mais um círculo em cada uma ponta. Que é os cafés lá. Não esquece, é alto o suficiente em café também, né, amor? Plantar ali. Principalmente café. Principalmente café. Nós vamos fazer um canavial. Lá em cima vai ter um canavial. Vai plantar umas canavial, que vai ser para nós fazer o nosso açúcar natural. E é isso aí. Ó. Mostrando aqui para vocês. O lago subiu bastante água, tá, gente? Está quase chegando. E já está subindo bastante água. Cada dia está subindo mais água. E nem choveu, né, amor? Direito. Só uma chuva só. Só aquela chuva que vocês viram só. E aí, ó. Olha, ó. Que bonito. Se Deus quiser em breve, a gente está ganhando dinheiro aqui no nosso terreno. Sim. Está alugando. O nosso plano é... Está encimentando já para não ter barro. O nosso plano, gente, é daqui a uns tempos, nós estamos começando a retirar dinheiro daqui desse terreno para nós podermos se sustentar. Porque o YouTube está muito fraco, né? Do terreno, ali das uvas quando saíram. Sim, essas uvas aqui no futuro vai vir andando aqui. Ó, vai vir andando aqui, 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 ali. E fechar essa parte todinha aqui de uva. Certinho assim. Um pergolato gigante, né, amor? Ó, que se Deus quiser nós vamos fazer. É. Vamos ganhar dinheiro. É, estamos pensando aqui, ó, gente, ó. Não sei o que vocês acham aí, ó. Estamos pensando nessa parte aqui. Está vendo essa parte da onde tem o feijão ali que está nascendo ali para cima? No futuro, nós começar a cavar lá, planear e fazer uma quadra, uma quadra de futebol daqui até lá em cima. Que vai dar na frente, vai dar na frente da... Ips, hein, no meio. Vai dar na frente do... Da piscina que vai ficar lá em cima no futuro. Tudo no futuro, né, gente? Tem que ter dinheiro para fazer isso daí. Mas aí dá para nós... É. Dá para nós poder começar ela de lá. Sobe aqui, sobe, 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 sobe até aqui nessa coisa da árvore aqui, ó. A grossura dela não precisa ser mais do que aonde está ali a madeira ali do coiça, até aqui assim. Então, nós estamos pensando seriamente nisso. Já que nós vamos ficar aqui, gente, tem que ter dinheiro para nós sustentar. Porque se for depender de trabalho por aqui, é meio difícil, né? Consegue um trabalho, depois fica muito tempo sem... Seja membro aí do canal para ajudar a gente. Seja membro do canal. Galera, ajuda a gente aí, compartilha. E o nosso fixe também, se você quiser... Nossa, gente, estamos precisando para caramba. Se eu soubesse quanta conta está atrasada e quanta coisa, tudo para... Teremos uma rifa aí para poder pagar o dinheiro para a gente pagar o depósito. Vou rifar tudo o que eu tenho em casa. Tudo o que eu tiver em casa eu vou rifar. Ó, como está bonito. Aqui, quando fizer um muro e encher essa aqui, encimentar aqui essa parte... Está vendo essas partes que tem o desenho da pedra? Ela vai manter esse desenho. Eu vou encimentar naquela parte de dentro lá. E colocar a pedra branca em volta todinho. Esses pneus vão ser tudo pintados de verdinho. Já comprou uma tinta. As tintas já estão aí. Só falta o tijulo para nós fazer essa parede de... De lá de cá para eu poder encimentar já no nível certo. E aí vai ficar excelente. Beleza, galera? Então é isso aí. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha nas redes sociais. Valeu, tamo junto e tchau! Tchau, tchau!